A classe ainda não chegou a nenhum acordo e a população começa a sofrer com a falta do serviço. A paralisação é maciça em todo o estado. Com a chegada do mês de outubro, o pagamento dos aposentados e pensionistas está sendo realizado em terminais de autoatendimento. Mas alguns reclamam do desabastecimento dos caixas eletrônicos. Tá horrível. A senhora precisa do dinheiro para pagar as contas? Ora, pois é sim. Tá difícil para pagar as contas assim, né? Tá sim. E eu tenho que pagar, né? Na caixa econômica, eles recolheram os envelopes e o sistema de depósito no caixa eletrônico não tem como. Os bancários dizem que essa falta de abastecimento é por conta de uma medida de segurança dos próprios banqueiros. Os bancos estão colocando menos dinheiro nesses terminais, talvez com medo de assalto, com medo de alguma coisa. Antes da greve já estava acontecendo assim. No final de semana, por exemplo, era comum as pessoas não terem dinheiro dos bairros para se abastecer. Não é culpa dos bancários, e sim dos banqueiros e do governo que não abastece. Os bancários dizem não ter previsão para o fim da greve. E o conselho é que os idosos estejam acompanhados no momento do saque. A gente vai intensificar a greve, a greve continua forte. A gente espera que somente uma greve forte pode haver uma grande negociação. Então, manter agora a greve, manter a ansiedade, né? A angústia de estar fora do banco também é cansativa, mas é manter a greve.